Olá pessoal, eu sou a Cris Kebin, terapeuta e apresentadora do programa Criando Mais, e hoje eu estou aqui para agradecer por todo esse tempo que nós passamos juntos nesse ano, pela audiência, pela participação, por vocês participarem, e eu queria de coração desejar para vocês um excelente ano novo, que o próximo ano seja repleto de luz, de muito autoconhecimento, de muita gratidão, que vocês possam sim ter um ano maravilhoso, esse ano com certeza foi um ano desafiador para todos nós, de muitas perdas, de muito crescimento, de muitos desafios, mas lembrem-se sempre que o autoconhecimento é a base de ter uma vida melhor, então que o ano que vem seja realmente um ano onde vocês possam tirar esse momento para olhar para vocês mesmos com mais amorosidade, com mais gratidão e com mais carinho.